Aplausos Eu recebi esse convite para fazer parte desse projeto em homenagem ao Roberto Carlos Aniversário dele esse mês, como um bom ariano também, eu topei E aí, resolvi escutar a discografia dele inteira Em dois dias, quase inteiro, assim, de 66 até 85, mais ou menos E aí, ouvindo aqueles discos todos maravilhosos Eu percebi que eu podia fazer uma... Podia fazer dez seleções diferentes desse show, escolhendo dentro desse repertório magnífico Dez outras seleções incríveis e seria assim como foi esse show Só sucesso, só canções muito bem construídas E que marcaram e marcam ainda a vida de muita gente Aí o critério foi escolher dentro da obra dele as canções que mais têm a ver com o meu discurso Porque... Me lembrei de um papo que eu estava tendo com uma amiga, Marina Wisnik Que é uma compositora muito boa E ela me disse uma coisa que é verdade Inclusive me ajuda muito agora na construção do segundo disco Depois do Feito para Acabar Que é o seguinte Todo artista que tem uma obra, que nem Roberto Carlos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Arnaldo Antunes Cada um deles ali, dando o seu recado Eles passam a vida inteira e a obra inteira Dando o mesmo recado Só que de maneiras diferentes Não dando o mesmo recado entre eles Mas cada um deles ali Durante a obra toda Dizendo praticamente a mesma coisa Ou seja, que vem do mesmo lugar Algo que está ali desde o começo E se estende durante a obra e durante a vida toda E aí na seleção que eu fiz Das músicas do Roberto para cantar aqui para vocês Eu escolhi essas Que a gente acabou de cantar E que tem a ver com o recado que eu comecei a dar E que eu quero dar durante a minha vida inteira Isso é só uma satisfação